A Polícia Penal apreendeu, mais uma vez, drogas na Penitenciária Francisco Floriano de Paulo, no distrito de Vila Nova Floresta, na zona rural de Governador Valadares. É isso que aparece aí, ó. A apreensão aconteceu durante um procedimento de segurança preventiva realizado no Pavilhão 1, onde os policiais penais realizaram uma varredura nas celas, onde foram encontradas 29 porções de drogas, entre elas maconha e cocaína. Dentro de colchão, dentro de buraco em parede e também no vaso sanitário. Estava tudo lá. Todos os materiais foram apreendidos e os detentos envolvidos foram encaminhados para a delegacia. E aí tem que se apresentar depois ao juiz da vara de execução penal, para explicar o porquê dessa conduta. Se tiver uma perspectiva de progressão de regime, regride o regime, dificulta o cumprimento da pena. Perde o bom comportamento, caso o tenha, e vai sofrer sanções disciplinárias específicas aí, né? Como é que pode?